Resparare Até expulsar Entre o pote Tão suave e sem silêncio Nos livros da vida Em lindas camitas A honra não podo gritar Vamos Vamos Desenvolver 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 Minha Unir É só o pote Vole-a-terre Todo arrele Esta noite Resparare Até expulsar Entre os montes Vou-a-terre Todo arrele Todo arrele Resparare Até funcionarem, solta a boca aí! Você é as costumidas 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 Você é o que lá? Eu te falo Lerto, eu entendo todos vocês Você é o melhor que você Eu sou de ti E o meu corpo e o sol Vem me deslizando Você é o que? Eu vou ver E os próximos dias Esta noite Eu tico Eu sinto E com o coração Eu vou aprender É o meu irmão. Um ano já? Um ano já? Um ano já? Um ano, né? Um tempo já. Olha a ver. Os nomes do céu nesta noite. Despararé. Afectos sonados com a gente. Olha a ver. Os nomes do céu nesta noite. Despararé. Afectos sonados com a gente. Olha a ver. Os nomes do céu nesta noite. Despararé. Afectos sonados com a gente. Bien! Muchas gracias!